Música Fala ai pessoal aqui o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Hunger Games aqui pro canal Galera eu vou subir pra aqui ó velho Não vou lá pro meio não, lá no meio é sempre muito, muito complicado Eu espero que aqui dentro dessa casa tenha algo de interessante Pra gente Beleza aqui já perdi tempo vindo pra cá que não tinha nada Velho eu acho que vai ter nada aqui nessa casa pra gente galera Demor limpa cojac Que droga Deixa eu ver aqui desse lado, pode ser que né Vai que não há caso do destino Tá, essa casa não tem nada de bom Vamos voltar aqui no lobby, pode ser que alguém tenha Deixado algum baú vazio Se a pessoa tivesse algum baú vazio eu ia ficar feliz Ó, esse aqui tem palha Não serve pra nada Por isso que tá ali Ó, esse aqui tá diamante ó Beleza, vamos vestir já aqui Boa estratégia, eu nunca tinha pensado em voltar aqui pro meio Mais uma armadura Eu nunca tinha pensado em voltar assim pro meio do mapa pra tentar pegar novamente os baús Gostei Gostei Beleza Vamos agora dar uma volta ali Aqui um baú aqui ó Vamos dar uma volta e tentar sobreviver o máximo que a gente conseguir galera Já pegaram Poxa, eles... Eu vou colocar o diamante na mão Vai que eles pensam que eu tô com espada de diamante Aí ninguém vem me atacar Aí seria o ideal Bom, eu não conheço o mapa Eu não sei onde estão localizados os baús Ali, mas eu já tô vendo o baú daqui ó Já tô vendo mais um baúzinho ali Eu só queria ter uma espada, velho Só queria ter uma espada que assim eu ficaria sem medo Beleza, temos uma bota Isso aqui eu vou deixar ali Vamos vestir a bota Vou deixar ali não Vem que alguém bota Já é uma proteção pro cara Vamos tirar todas as proteções possíveis Tem ali um cara Meu Deus Deixa eu sair daqui Tem aqui um baú Tem aqui um baú Tem aqui um baú Deixa eu ver se o cara vai vir me atacar TNT e flashes Mas Eu ia falar que eu ia subir Essa muralha, mas Pelo que eu tô vendo não dá Eu ia fazer um le parkour Mas Não tem como a gente subir isso Caraca, eu vou bater no cara com diamante, velho Porque eu sou maluco Estamos aqui numa espécie de base aérea, velho É, tem aqui um baúzinho Velho, eu tenho muito medo Eu fico com muito receio, velho Beleza Eu vou Todos os baúhos que eu encontrar Eu vou esvaziar Olha uma calça, beleza Uma calça de ouro Já é bom Já é bom Já temos uma calça Alguém que lutou aqui E morreu E o cara que matou Ele devia ter itens a mais Que nem quis Saber Olha se eu apertar esse botão aqui Será que aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa Tá As lavas começam a cair de outro lugar Olha aqui outro baú Cara, eu nunca Sempre que eu jogo Hunger Games SG Eu nunca consigo encontrar uma espada nos baús, velho Nunca É impressionante Como que eu sou azarado nesse ponto Bom, mas é bom Que esses mapas Estão ficando muito gigantescos E é difícil A gente encontrar Algum Algum inimigo Por assim dizer Deixa eu dar uma olhada aqui Superficial Por cima Vai que Tem algum Baú Por aqui Nossa, eu tô morrendo de fome Não consigo nem correr mais Ali um baúzinho ali Nossa, velho Aquele baú ali Tá rodeado de Droga Tá rodeado de ter de aranha Será que eu consigo chegar nele? Deixa eu ver Tá, não consigo chegar nele O pessoal é muito ruim, velho Coloca isso só pra gente ficar na vontade Deixa eu tentar mais uma vez Não, não consigo chegar nele E me arrisquei Ficando ali Tipo Opa Uma espada de diamante Não é de grande coisa Mas já é uma espada Já é uma espada Nós temos Falta só um capacete Deixa eu ver Realmente falta um capacete Falta um capacete Eu vou comer uma carninha crua Porque eu sou maluco Beleza Já temos uma espada de diamante Já vai dar pra Opa Passar as secretas aqui, ó Passar as secretas aqui, ó Beleza Caí e ferrou Caí e ferrou Caí e ferrou Chest E uma espada De ferro? De pedra? De pedra Vem pra cá Vem pra cá Velho Eu vou andar até o final Eu vou andar até o final Dali porque eu sou maluco Eu não queria correr muito Pra não gastar minhas energias Mas tá Você pode fazer nada Olha lá, outro baú lá na frente, galera Outro baú lá na frente Cogumelo A gente pode fazer uma sopa Pra nós Mas também não tem Ué Ih Já acabou, hein Tem poucos participantes, hein Eu vou nesse aqui Que ele tá com uma Cana de pesca na mão É que ele tá com Tá com uma cana de pesca na mão, velho Ah, ele tá com Mentira Ele tá com uma espada de diamante Maldito Ele é muito enganador, velho Que moleque mentiroso Que moleque mentiroso, velho Deixa eu ver aqui Onde nós ficamos Aqui Vendo o Extreme Quem é que tá jogando ainda? Eu não sei quem tá jogando ainda Deixa eu entrar aqui Pra ver Teleportar pra esse cara aqui Foi esse aqui que é o enganador, não é? Não, é aquele Esse aqui que é o enganador Esse aqui que é o enganador Eu vou torcer pra ele Pelo menos Eu vou ter perdido pro campeão Agora vamos ficar Numa luta de arco e flecha Parte pra burduada, velho Cai no soco Vocês dois Vocês são doidão, não? Eu pensava que vocês fossem Vocês fossem doidos Mas ganhou 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 O cara que me matou Ganhou Parabéns Parabéns Então é isso, galera Esse nosso Hunger Games Vai ficar por aqui Muito obrigado A todos vocês que assistiram Um grande abraço Olha eu aqui Escondido no meio Deixa eu fazer assim Pra ficar sem nome Beleza, galera Muito obrigado A todos vocês que assistiram Um grande abraço Fiquem bem Onde está o Venom Onde está o Venom E até o Venom Onde está o Venom Tchau, tchau.